Logo que chegou a capital, o ministro se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Luiz Felipe Silveira de Fine, para uma breve reunião. Em seguida, iniciou a palestra no auditório do TJ, que estava lotado. Ele falou sobre os desafios que a comissão enfrentou durante a elaboração do novo Código de Processo Civil e destacou três barreiras principais. O excesso de formalidades, os números absurdos de recursos e a litigiosidade. Eu entendo que não seja razoável o processo levar 15 anos até que o Supremo do Confero Federal, o Superior de Justiça, preste a última palavra em termos de tutela jurisdicional. Durante a elaboração do novo CPC, a comissão recebeu 240 livros de universidades e institutos e 80% das sugestões enviadas à comissão foram aproveitadas. Fux afirmou que um dos principais avanços que o novo CPC deve trazer é a celeridade jurisdicional. Nós tínhamos a percepção que o processo não estava cumprindo a sua finalidade, ou seja, de dar razão a quem tem, num prazo razoável, conferindo a parte aquilo e justamente aquilo que ela fazia a juiz. Por essa razão, o legislador brasileiro resolveu inserir, diante dessa grave crise da morosidade judicial, resolveu encartar na Constituição Federal na Emenda 45, um direito fundamental do cidadão e do funcionário, no sentido de que todos têm o direito fundamental de que o seu processo, o seu dia na corte, tenha uma duração razoável. Após a palestra, o ministro Fux atendeu a imprensa em uma coletiva. Questionado sobre os rumos políticos do país nos últimos dias, o ministro disse que por questões de ética não poderia comentar. A única coisa que eu diria é o seguinte, é que essa questão exatamente, ela está judicializada, está comigo. Isso é exatamente, inibe que eu possa responder. Eu vou decidir. O código, ele se baseia em princípios constitucionais. Então, por exemplo, um dos princípios que tem muita ênfase no código, é o princípio do contraditório que obriga a ouvir ambas as partes. Então, deu-se ênfase a isso, porque se a prestação judicial vai ser efetivada em um prazo mais rápido, é preciso que ela seja bem sólida. Então, há deveres de motivação, deveres de ouvir ambas as partes, quando anteriormente não se ouvia. Isso, eventualmente, tem sido contestado, porque julgava-se um número infinito de processos sem motivação necessária. E nós, da comissão, entendemos que o mínimo que o cidadão tem o direito de saber é por que ele foi acolhido e por que ele foi ajeitado. Então, há uma queixa, realmente, sobre essas normas que agora impõem a ouvir a parte contrária e motivação, que serão bem absorvidas com o decorrer do tempo. Em primeiro lugar, eu tenho uma crítica severa à judicialização da política. Eu entendo que o parlamento tem que resolver seus próprios problemas. E ele não faz, evidentemente, para não assumir nenhuma postura social que desagrade o eleitorado. E aí, ele, então, empurra essa solução para o judiciário, que é uma delegação espúria na medida em que nós, juízes, não fomos eleitos. E há uma crítica universal sobre o quão deletério é um sistema de governo de juízes. Porque a nossa legitimidade democrática, ela é diferente da legitimidade democrática dos parlamentares. Então, a jurisprudência do Supremo é extremamente avessa a interferir nos outros poderes. Mas só ocorre a judicialização da política porque o próprio parlamento não resolve os seus próprios problemas. Essa é uma indagação muito atual e que o Supremo entendeu que nenhuma solução judicial seria satisfatória. Quer dizer, se os Estados vencem, a União sai muito desfavorecida. Se a União vence, os Estados ficam numa situação pior do que eles já estão. Então, o que que entendeu o Supremo do Norte Federal? Concitar os Estados e a União a empreenderem uma conciliação. Só que eu entendo que essa conciliação tem que ser mediada pelo Poder Judiciário. Não se pode deixar na mesma mesa os Estados e a União sem a intermediação do Poder Judiciário porque senão não vai ter solução absolutamente de nenhuma. Não se pode deixar na mesma. Obrigado.